Olá pessoal, no vídeo de hoje vou levar vocês de volta ao passado, bem, peguei um ônibus saindo de Belo Horizonte com destino a nossa cidade de chegada, situada no estado de Minas Gerais. A viagem durou duas horas por conta das paradas em outras rodoviárias, mas indo de carro levará uma hora e pouco. Bem, vale muito a pena apreciar as paisagens, pois nosso Brasil é muito lindo e temos que conhecer muito mais. E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco de homens. Ouro Preto, que fica aqui em Minas Gerais e para quem acompanha meu canal aqui há bastante tempo sabe que em 2017, foi 2018, agora não me recordo. Eu já vim aqui em Ouro Preto, conheci muitas coisas e hoje vai ser uma passagem rápida aqui, mas eu vou tentar mostrar o máximo para vocês. Localizada na região central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne o maior e mais importante acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. A cidade se tornou conhecida como o Museu a céu aberto, preservando um grande núcleo de casario colonial essencialmente intacto, prestigiado em todo o Brasil e mesmo no estrangeiro. Tanto que a cidade histórica foi declarada pela Unesco um patrimônio da humanidade, quando a organização enfatizou a autenticidade, integridade e originalidade de seu panorama urbano. E aí pessoal, hoje chegamos aqui, estava com muita chuva, agora está em chuvescos, né? Nós estamos aqui na semana e hoje é terça-feira, está muito... Apesar de ser meio da semana, está muito movimentado aqui, olha. Em meio ao casario dos séculos 17 e 18, construído nas ladeiras de uma região montanhosa, erguem-se 13 igrejas monumentais, com altares banhados a ouro e imagens sacras, nos estilos barroco e rococó. O ouro preto também se destaca pela atividade cultural. Podemos encontrar museus, teatros, música, artesanato, literatura, culinária, arquitetura e por aí vai. Quem quiser visitar esta cidade, recomendo ficar mais de um dia, pois tem muita coisa para conhecer. Neste dia estava chovendo muito, e isso dificultou um pouco. Fui em ouro preto desta vez, apenas para resolver umas coisas, e o tempo de fazer turismo ficou para o segundo plano. Mas logo voltarei aqui com a parte 2. Espero que tenham gostado do vídeo, e em breve retornarei com a segunda parte. Fiquem no aguardo, e até mais. Fiquem no aguardo, e até mais.